quando ele engravida a mulher dele, ele fala que meteu o boneco. O boneco, vale lembrar, que é o filho na barriga, tá? Ah, tá. Eu queria saber quando a gente vai ter um falenzinho aí, entendeu? A herança aí do CS. Valeu, Rafio. Tamo junto? Rapaz, Nidio. Desculpa se eu te feri na pergunta. Se eu não sei, né, Nidio? É uma coisa que às vezes acontece na hora, né? Porque a gente não sabe, né? Tá entendendo? Nem sempre é planejado, né? Eu tenho uma ideia. A cegonha, né, que falam? Não é isso? É trançando mesmo. Olha, Nidio. Mais 18 astrinhas aqui, não, rapaz. Pelo amor de Deus. Mouse. 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 É duro, Nidio. Mas você tem desejo.